Um vídeo mostra o momento em que um menino de 3 anos é atropelado por um carro durante a noite de ontem, dia 26. A polícia militar prendeu um suspeito de 42 anos, porém, ele confirmou que teria dirigido na região do acidente, mas afirmou não se lembrar do atropelamento. O atropelamento foi registrado por uma câmara do Circuito Interno de Segurança. Nas imagens, é possível ver que a criança tenta correr para evitar de ser atingida pela picape, porém, não consegue e acaba caindo. Neste momento, o motorista passa o veículo por cima da vítima, que foi socorrida por terceiros. O menino foi levado até a unidade médica onde recebeu atendimento e passa bem. Após o atropelamento, a polícia militar foi acionada e conseguiu encontrar o suspeito.